Olá, gente! Bem-vindos à tela do meu computador. Eu, vou ser sincera, não vou aparecer porque eu estou levemente gripada, então estou com a cara bem ruim aqui. Então, vocês fiquem atentos aqui ao que eu vou compartilhar na tela do meu computador, que é responder a pergunta que as pessoas me fazem, têm me feito sobre esse novo curso que eu estou lançando, que é o Empreenda-se Digital. E eu sei exatamente o que é isso porque eu também sou assim, quero ver para crer, quero entender em mais detalhes. E a pergunta é, o que exatamente você vai ensinar? Do que é composto esse curso? Quais são os módulos? Justamente para você que está aí me ouvindo tomar a decisão se esse curso é para você e eu também quero que você tome a melhor decisão, né? Porque como treinadora eu quero que estejam aqui na minha turma pessoas que têm essa necessidade e que vão formar um grupo com necessidades em comum, porque a chance de vocês ficarem satisfeitos é muito maior. Então, o que vai ser esse curso? Esse curso é para qualquer pessoa profissional, seja da área de coaching, de treinamento, de consultoria, ou mesmo um profissional autônomo de qualquer área, né? Área fitness, por exemplo, área de consultoria de moda, enfim. Ou um profissional liberal também da área médica, da área advocatícia, da área de engenharia, da área de arquitetos, enfim. Profissionais de forma geral que estão interessados, estão acompanhando esse movimento da internet de criar produtos digitais, produtos de conhecimento ou infoprodutos, tá? O que é isso? Às vezes a gente está numa fase profissional que a gente quer sair do nosso atendimento um a um, no consultório, no escritório, ou atendimento de coaching pelo Skype, que você fica o dia inteiro, ou aquela coisa de consultoria que é meio maçante, que vai atendendo empresa a empresa, às vezes fica seis meses num processo de consultoria só com uma empresa. Então, tem muita gente querendo, muitas vezes, não largar esse tipo de trabalho, mas ter uma fonte de renda online complementar, que é um produto digital gravado, que você faz uma vez e aí pode vender todos os dias para pessoas que queiram aquele curso, aquele conhecimento. E isso pode se tornar tanto um negócio grande para você, com muito faturamento, muito rendimento, vai depender do seu conhecimento, das suas estratégias, do seu foco, sua dedicação. Hoje é o meu principal negócio, né? Como também pode ser levado em paralelo, como uma fonte de renda passiva, para que, por exemplo, quando você esteja de férias, sem atender, você não fique totalmente sem renda, e que você vá levando essa fonte de renda passiva em paralelo com os seus atendimentos presenciais, com o trabalho que você já faz, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês, nesse curso, exatamente o meu mapa para criar, construir e vender os meus cursos online, baseado em todos os conhecimentos que eu já adquiri, e milhares de cursos que eu já fiz, e como eu implemento isso na prática, no meu dia a dia, no meu estilo de vida, e como que eu faço para colocar isso no ar, vendendo, né, em um funil de vendas, e gerando produtos de renda passiva. Eu tenho vários produtos, tá? E eu consegui chegar à conclusão, ao longo desses três anos, o que é que funciona mais para mim, para o meu estilo de vida. Então, o que a gente vai cobrir, né, nesse curso? A gente vai cobrir esses pilares, e isso aqui vai ser transformado em módulos, mas o importante para você não é a sequência de módulos, e que módulos, e o que vai ter em cada módulo, o importante para você são os resultados, em termos de conhecimento e habilidades, tudo que você vai ver nesse curso, tá? Então, como essa é uma primeira turma, é uma turma VIP, que eu chamo, uma turma beta, e VIP ao mesmo tempo, por quê? Porque quando é a primeira turma de um curso novo, eu coloco um grupo de implementação no Facebook, com a minha assistência direta, geralmente é uma turma que eu não deixo passar, de 20 pessoas, porque senão eu fico louca, né, tentando ajudar muita gente, é uma turma que eu tenho muito mais proximidade, e que eu dou um descontão, né, tô dando 800 reais de desconto para quem quer participar, muitos dos meus alunos de outros cursos já compraram, e eu tô abrindo algumas vagas para a minha lista, para as minhas redes sociais, para o mercado de pessoas que não são meus alunos. Obviamente, depois esse curso vai ser gravado, vai ser vendido por um valor bem mais alto, e não vai ter essa mesma presença ao vivo que eu falo aqui. Então, a vantagem da turma VIP, é que quando você tá ali muito próximo, e fazendo aulas ao vivo com as pessoas, você tem a oportunidade de cobrir 100% das dúvidas das pessoas, ao longo do processo, ser muito assertivo, e garantir que não vai faltar nada, tá? Então, o que a gente vai cobrir, né? Coisas que vocês não podem esquecer, ou negligenciar na criação de um curso online, que são os elementos chaves, então eu vou falar muito sobre isso aqui, a questão da escolha do nome, o ponto A, o ponto B, as dores a resolver, para que seja uma coisa assim, um escopo fechado de dores a resolver, senão fica um monstro, uma coisa enorme. A questão da transformação e da super promessa, como isso deve ser feito de forma efetiva para vender os benefícios do curso, e a questão de para quem é, para quem não é, então eu faço questão de deixar claro aqui exatamente para quem é, para quem não é, então, por exemplo, quem está buscando mais, nesse momento, presença em redes sociais, construção de autoridade, de audiência, você pode até querer fazer esse curso aqui também, é inteligente, em paralelo, mas esse curso não é para isso, eu tenho um outro curso que é para isso, que é o Alquimia da Autoridade, que é feito para construção de presença digital, de uma forma profissional, de uma forma estratégica e diferenciada, para que você não seja mais um no mercado, então eu tenho esse outro curso também, mas aqui a gente vai cobrir o processo de criação, produção e a estratégia de vendas de um produto digital ou curso online, eu chamo produto digital e curso online, então depois a gente, falando dessa primeira partezinha aqui, a gente vai entrar no processo criativo, ou seja, muita gente tem dificuldade de estruturar conhecimento em módulos, em um método, às vezes você tem muito conhecimento, mas você não sabe montar um método, então eu vou compartilhar com vocês uma estrutura, um modelo, um roteiro para que vocês façam isso, então eu botei aqui alguns itens, brainstorm, organização, produção, refinamento, recompensa digital, recursos que você vai precisar, depois que a gente estrutura esse método no papel, vem a parte da validação desse protótipo, que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, fiz uma pré-venda com os meus alunos, validei esse esqueleto aqui que eu montei dos conteúdos, agora vou entregar esse curso, e aí vou validar de novo, vou refinar, vou colher feedback, que é tudo isso que está aqui, a pré-venda, o feedback, os depoimentos, o webinário de vendas, tudo isso. depois vem o seguinte, ah, tá bom, tá validado, você já fez a primeira entrega, já refinou, e aí como é que eu faço agora para colocar isso num funil de vendas, ou seja, uma estratégia de vendas que faça, todos os dias chegar a gente na minha página, olhar o curso, atrair pessoas certas para essa página, e estar sempre vendendo isso, gerando essa renda passiva, que agora não tem mais, não precisa mais da minha presença, já está gravado, é só entregar, é tudo automatizado, então eu vou cobrir estratégias de vendas, assim, importantes como oferta irresistível, scripts de vendas, dos vídeos, funil de e-mails, o aquecimento, os webinários que precisam ser feitos eventualmente, para complementar, e a construção da lista de e-mails, seja e-mails, ou seja a lista do funil do Messenger, dos robôs do Messenger, do Facebook, então a gente pode colocar esse produto em dois tipos de funil, funil de e-mail e funil do Messenger, aí vou cobrir também a estratégia básica, inicial para você jogar tráfego para essas páginas, para você crescer sua lista de pessoas interessadas e jogar tráfego, então a gente vai falar quais são os dois tipos de campanha que eu uso, para também não ficar um monstro, porque o objetivo aqui não é ser um curso especialista em Facebook Ads, mas eu vou cobrir aquilo que eu faço e dá certo, tem gente que me pergunta assim, você vai falar daquele funil XPTO, ABCD, do cara americano, não, vou falar exatamente o que eu faço e o que funciona comigo, vou falar o que eu implementei, eu não vou falar a teoria para vocês, vou falar os meus bastidores, depois a gente vai falar um pouco da entrega, que é assim, minha impressão aqui no Brasil, que as pessoas são muito boas de estratégia de venda, esquecem de entregar e ter alta satisfação, e às vezes tem altos índices de cancelamento do curso, e às vezes o cliente não fica satisfeito, então tem uma série de pegadinhas e problemas que podem acontecer nesses bastidores da entrega, que eu vou também fazer com que isso não seja um problema para vocês, dar todos os atalhos, e a gente vai falar também de todas as ferramentas que são necessárias para esse tipo de lançamento aqui, que é um funil de renda passiva, seja um lançamento que é o que a gente chama de produto perpétuo, vou dar alguns bônus, o bônus principal é o grupo de implementação nessa primeira turma, modelos de anúncios, modelos de e-mails, de páginas, indicações de alguns profissionais, já de forma mais certeira, que já sabem o que você precisa, para você não cair na mão de freelancer e enrolação, gente que não vai saber do que você está falando, vou fazer um webinário de acompanhamento da turma três meses depois, que a gente terminar, e vou fazer um concurso para os três melhores alunos, que me mostrarem resultados, que me mostrarem, que implementaram, botaram a mão na massa, para dar uma mentoria individual de uma hora, para ajudar a dar continuidade, escalar, enfim, qualquer problema que o aluno estiver vivendo três meses depois, tá bom? Então, essa turma VIP, são seis encontros ao vivo comigo, fora algumas coisas que eu já vou entregar gravadas, nesse primeiro momento, eu vou fazer do dia 27 de fevereiro ao dia 17 de março, para ser uma entrega rápida, para vocês realmente começarem a executar, implementar, e eu poder acompanhar isso com vocês, no grupo do Facebook, e não tem problema não estar ao vivo, porque as gravações são todas disponibilizadas, depois tem um Facebook para a gente se falar, e é isso, esse é um empreendesse digital, um curso para quem realmente está querendo transformar conhecimentos, habilidades, paixões, seja lá qual for o seu nicho, sua área, seu tópico, se tiver alguém precisando disso, dessa informação, dessa experiência que você tem, você pode transformar isso num produto digital, e desde que você tenha conhecimento da estratégia de vendas, de como disponibilizar isso para as pessoas pela internet, de que ferramentas são essas, então é exatamente, esse curso tem uma finalidade bem específica, dentro do assunto marketing digital, esse é uma finalidade bem específica, que é a criação dos produtos digitais, ok? Então é isso, eu espero que tenha esclarecido aqui a dúvida das pessoas, eu estou realmente fechando as portas, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho mais seis vagas, e a gente vendendo as seis vagas, a gente fecha para fazer essa turma pequena, e depois o curso é relançado em abril, já no valor de 1997, então nesse primeiro momento agora, 1.197 para essa turma, 800 reais de desconto com todos esses bônus, e no próximo a gente vai para o valor normal, porque comparativamente é um valor até ainda abaixo de algumas opções que você teria no mercado para aprender, mas também você pode, tem a opção de aprender de várias maneiras, vários jeitos, vários métodos, aqui você vai conhecer a maneira que eu trabalho, e o meu público é um público que é um público mais do desenvolvimento pessoal, que quer monetizar, que quer fazer dinheiro, é um público em um excelente nível cultural, excelente formação profissional, são autônomos que estão trabalhando há 10, 20 anos numa coisa, são muito bons no que fazem, mas também são pessoas que estão saindo do corporativo, também tem 10, 20 anos de empresa, com muita bagagem, e que querem ir para uma segunda carreira, então tem excelentes formações, é um público exigente, é um público bom de trabalhar, porque gosta de qualidade, então esse é o meu público, mas é um público muito interessado em fazer algo que faça dinheiro, mas que faça diferença, que tenha um significado para eles nesse momento da vida que eles estão vivendo, então todo o meu trabalho ele é mais light, mais soft, nesse sentido eu não tenho essa agressividade tanto em cima do só fazer dinheiro, é para você fazer dinheiro com algo que faça sentido para você, com algo que faça a diferença para você, e é esse o público que eu atraio, é o público que me segue, e é o público que eu tenho muito prazer, muita paixão, satisfação em ajudar, e foi só por isso que eu resolvi compartilhar esse tipo de conhecimento que eu usava para as minhas estratégias, para os meus produtos, mas eu nunca tinha feito um curso sobre isso, e agora vocês vão ter a oportunidade de aprender comigo, e isso pode complementar o que vocês também já aprendem com outras pessoas, com outros mentores. Vou finalizando esse vídeo, convidando você a conhecer no link a página, a não perder o timing de fechamento aqui da turma, porque depois vem outro preço, e vai ser um prazer ter você como meu aluno, caso você ainda não seja. Um beijo grande, gente, qualquer dúvida, na página tem o WhatsApp, tem o nosso e-mail, eu vou estar aí respondendo full time, para que a gente comece o mais rápido possível. Um beijão. um beijão. Um beijão. A CIDADE NO BRASIL